Olá, preciosos e preciosos do canal! Estou aqui na Mica Bloods, em moda plus size, até o 56, direto do fabricante pra vocês, meus amores. Shopping Carnot, a loja 237. E vamos comentando aqui os nossos looks maravilhosos. Gente, a regatinha do sucesso, várias cores, olha que linda! A Mica hoje, bom dia Mica! Olá, bom dia! A Mica hoje trouxe só novidade pra vocês. E olha as cores, linda! De quanto, Mica? Essa é de 20 reais apenas, Jana. Focaliza aqui, meu cameraman, olha que coisa linda, gente! Blusinhas maravilhosas, toda verãozão agora. 20 reais? 56, 20 reais, G1, G2 e G3, olha! Que detalhezinho, gente! Peças exclusivas, diferenciadas, só aqui com a Mica Plus, tá? Direto do fabricante pra vocês. Mica, a gente vai enviar pra todo o Brasil, né? Todo o Brasil, enviamos a partir de 10 peças, tá? 10 peças, correio, ônibus, excursão. E olha essa, gente! Alto relevo pra vocês verem, olha que linda! 20 reais, qualquer modelo aqui na Mica Plus. Sucesso, né, amiga? Olha esse, que show, gente! Linda, né? Olha as cores! Apenas 20 reais! E também vamos falar das nossas basiquinhas, que todo mundo ama, até o G3, até o 56 aqui. Apenas 18 reais no atacado. Aqui na loja o atacado a partir de quantas peças, Mi? A partir de 4 peças, podendo ser variada. Uau, que luxo, ó! Variedade pra vocês, é Mica Plus. Temos na Tydye também, tá de quanto a Tydye? A Tydye tá de 20 e a Lisa tá de 18, tá, pessoal? Olha que luxo! Do G1 ao G3. E vamos falar também, gente, chegou as nossas reposições, que todo mundo ama. Vestidinho lindo, blogueirinha, pra ficar, ó, fazendo sucesso, até o G3. Essa aqui tá bem linda. E tá de quanto o vestidinho? Essa aqui tá de 30 reais no G1, de 35 no G2, porque o G2 ele veste até o tamanho 58, tá? Na linha vai ter essa estampa. Isso! Na Paris e na Love, tá? E a Plessy ainda tem também esse outro modelo? Esses são os vestidos, né? Os vestidos midi, pra usar com aqueles tênizinhos, ó. Charmoso, gente! Esse vestidinho tá saindo apenas 40 reais. Esse é o Últimas Peças, tá bom? Tá acabando, pessoal? Então aproveita, porque agora tá usando muito esses midi, ó. Tá? Temos também as falsas pontacu, né? E vamos falar nossos pontacu, que é sucesso, vestindo até os 60, tá? 58, 60 pra vocês. Isso aí! Olha, mostra-me. Esse aqui é o G1. Olha como já é grande o G1. Arrebentando aqui pra vocês, G1. Vamos mostrar aqui. Esse aqui é o G2. Olha o G2, gente! Que arraso! Essas calças, elas vestem até o tamanho 60. Olha aqui, pessoal! Então não vai deixar de vestir você tamanho 60, ela veste, tá? Essas calças tá apenas 30 reais no atacado. Calça pontacu. Temos em quatro estampas, né, Jana? Essa, essa, essa aqui que tá no nosso manequim. Olha que sucesso! Linda, não? Apenas 30? 30 reais, Jana! É loucura, loucura! Temos fabricante. Malha crepe, ela, tá? Não é muscolar, é malha crepe. Malha crepe, maravilhosa! Olha essa aqui também, gente! Que arraso! Sucesso pra vocês! E vamos ter a combinação também das nossas blusinhas. Blusinha pra o final de ano, pra você fazer a composição. Olha que charmosa! Essa é uma malha canelada, né? Linda! Ela tá 25 reais G1, G2 e G3. 25 reais no atacado. O conjunto plus size dos 55 reais. Olha que barato! Muito barato! Então, você vai ter moda feminina plus size vestindo até os 58, 60 aqui com a Mica Plus, tá? Isso aí! Entre em contato no WhatsApp, que a gente vai deixar na barra do vídeo. E também segue o Instagram. Novidade aqui, direto do fabricante, todos os dias. Segue o nosso Instagram pra você ficar antenado. Precisando de moda plus, né, Jana? Vem pra cá, nosso horário é das 5 e meia até as 14 horas de segunda, quinta. Olha aí, ó! De sexta, temos um horário diferenciado que é das 8 até meio-dia. Bacana! E de sábado, das 5 e meia às 13 horas. Isso! Aceita cartão também, né? Aceitamos cartão de débito e crédito. Olha, atacado é aqui conosco, né? Chama, chama. Vem, pessoal, precisando de moda plus, vem pra Mica Plus, pessoal. É sucesso! Beijo!